Dia de garimpo e de muitas outras coisas, e eu vou levar vocês. Guerreira Brechoseira já tá de rabo de cavalo, que agora vai começar um negócio muito sério, que é o garimpo. Diga oi. Oi. Eu achei esse vestido lindo, e ele é de um tecido ótimo. Poliamida, parecido assim, né? E vestido de mãe, sabe, que faz aula de balé? Ai, achei tudo. E esse aqui, a própria bruxona, veludo. Vídeo de festa? É. Ai, que tudo. Mano, tem um conjuntinho lindo, e ele tá quanto? 25. Mas é que realmente, eu não gosto dessa manga aqui, que ela não é completa, sabe? Ela vai parar na metade do braço. 3 quartos. Odeio. Vocês são um pouco idosos. Hum, bonita. Ela tá boa. Olha essa daqui. Essa tá muito louca. Ai, ele saiu em branco. Esse branco tá tudo. Pê. Eu vou experimentar, meu Deus. Eu vou deixar o meu dinheiro inteiro aqui. E tá tendo bingo. Eu amo bingo. Capinha de chuva, da galera. Ó. Gap Kids. Capinha de chuva. 25 reais. Infelizmente, eu sou maior do que isso. E esse daqui, você viu? Eu vi. Gostou? Ai, que lindo. Ó, Calvin Klein. Ai, eu tinha gostado desses aqui. Eu gostei desse daqui, só que ele tem um negócio aqui atrás, um tecido. Nada a ver. Mas lindo. Rica, né? Eu sou rica. Ai, esse é tudo? Quarenta. Essa é outra também que tá tudo. Nossa. Eu gostei desse daqui, ó. Ai, olha o monstro. Saleiros. Não. Hum, da mini sopa. Eu falei, esse é o jacobinho do ano de dois mil. É. Esse número aqui é esse. Trinta e nove. Sim. É da Zara? Trinta e nove. Isso é enorme. Que testes. Ignorando totalmente o meu look, eu gostei. Achei bonitinho. Melhores brechó são aqueles que você consegue provar, hein? Tá faltando botão ou não? Ah, é só um que fecha aqui. Vai ficar assim. Achei bom. Vinte e cinco reais. E agora é a leva de roupas que ficou enorme. Essa blusa, inclusive, ela é da Zara, mas... O que adianta se você não consegue fechar ela? E essa saia, que ela ficou enorme, né? Menor na cintura. Queria tudo. Mas vou ter que arrumar, não vou pegar. E às vezes também vai ficar muito cavado aqui. Que pessoa mal amada pra fazer essa porra desse fecho aqui em cima. Bota um zíper. Zíper invisível. Ai, que ódio. Mas ela é linda, né? Eu gosto desse pliçado aqui. Dá uma textura no look. Se é necessário. É Burberry, querida? É Burberry. É Burberry. Tá quanto essa Burberry? Num packzão aqui? Ô, louco. Eu gosto do brechó da Unibis porque ele é tudo organizado, setorizado. Eu já mostrei aqui em outro vlog. Ô, meu Deus. Tem uma criança corrente. CD's, biquínis. E assim, os preços variam. Tipo, essa camiseta da Shoulder tá R$18,00, mas ela está novíssima. Quando entende que é de marca, então eles já colocam um preço um pouquinho maior. Mas, dependendo, compensa sim. É que eu sou mão de vaca, como vocês bem conhecem. Escarpularizo. Quanto? Ah, tá. Não. R$140,00 realmente fora de cogitação. R$140,00. O Starboard. Hum. Caro. Eu não paro. Ai, que isso? Saída de praia? Parece. Tudo igual. Vocês lembram da bolsa que eu comprei? Do vlog passado? É, Rita. Mano, eu achei a pequenininha dela. As suspeitas de que isso aqui era uma loja que deu muito errado. Só a mãe, então. Ó. Querida Gucci. Tá, mas vem aqui no balaio junto com outras coisas inúteis. O irmão gêmeo daquele vestido roxo. Gente, é a mesma coisa. É a mesma ideia da mãe que dança balé. Uma simples gravata. Pierre Cardin. Nem sei o preço disso aqui. Ah, tava aqui atrás. Esse preço? É. Se bem que precisa de um trastinho, mas... Tem muito shortinho de tênis. De jogar tênis, né, na casa? Não de tênis. Lindos, ótimos. Todos masculinos. Que geralmente roupa masculina não tem embrechó. Esse aqui tem um tecido super diferente. Acho que ele é refletivo, sabe que bate a luz pra correr? Vários tamanhos. Eu já peguei um pra mim, porque eu gosto de ficar em casa. Esse sapato da Isabela Capeto. Hum, tem a de veludo. Tecido muito diferente. Olha aqui. Olha que batalha. Mentira. Eu queria achar uma assim pra ir rapidinho pra minha casa. 80 reais. Número 34. Ai, que droga. Se fosse 36, eu levava, hein. Pô, se tiver ainda com as duas rodas. Caraca. Mano, eu ia chegar rapidão em casa. Ai, que droga. Se fosse meu número, eu levava. Não tô zoando. Olha, quando eu vim naquele dia, tinham poucas unidades. Agora já tem bastante dessa daqui. E eu achei que eram só aquelas e tinha acabado. Não, tem essas. E uma outra loja que eu fui, da Unibis também, tinha umas bem pequenininhas assim, desse tamanho. Mas, tem bastante. Eu falei que eu ia fazer um brechó, né. Mas eu não imaginava que ia ter um monte Everest aqui de roupas, né, meninas. Mas, muita coisa, gola alta, roupas novas, usadas, acho que nem uma vez. Gente, isso aqui tudo vai estar no de milhões por centavos. Sigam no Instagram. DVDs. Terei DVDs. Gatos a gente ainda não tá incluindo, mas quem sabe um dia. Vestidos de festa também, tá? Então, roupas novas e semi-novas. Algumas, né, por um preço mais barato, outra por um preço mais. Ok, porque a gente é pobre, a gente entende outro pobre. Então, a gente vai vender roupa barata, entendeu? Roupas de alfaiataria, tá bom? Roupas de lã vintage. Eu sou uma pessoa 8,80. Então, se não é a periguete do brilho, ela é a crente evangélica. Mentira, eu não sou. Mas, roupas em perfeito estado, tecidos maravilhosos, porque, sabe, eu sou uma pessoa um pouco chata. Referência a RBD, teremos também. Uma vibe Lady Gaga, teremos. E tudo isso, apenas de milhões por centavos. Ai, não acho nada no brechó. Um crocão aqui, ó. Um crocs e um organizador de talheres. Mano, garimpo, é isso. Você tem que procurar se meter, meter as caras. Aí que você vai achar o babado, entendeu? Olha esse sapato aqui, ele ficou ótimo em mim, só que não é meu estilo. E ele é super confortável, é minha mãe que gosta dessas coisas. Isso aqui, super da atualidade, de máscaras sujas e limpas. Mano, é nesses brechós aqui que você tem que se meter, sabe? Vou ficar perguntando. Ai, mas me indicam, me indicam. Olha esse vestido aqui. Tá, agora dá pra ver a beleza desse daqui. Esse aqui também, maravilhoso. Eu levei o P desse aqui e ficou muito pequeno. Eu tô levando o M agora, né? Capinhas da Versace, hoje temos. Eu diria que isso aqui é uma fantasia de bruxa. Eu adorei, porque a qualidade é muito boa, de veludo. Ai, babado, tá 42... 42,99. Dia de garimpar e olha o que eu achei. Preciosidades. É porque assim, eu não tinha muito tempo de ficar garimpando brechó. E agora eu tenho tempo. Olha essa blusa aqui. Maravilhosa de gola alta. Tecido super ótimo, 12 reais. Essa daqui, mesma vibe, só que é meio canelada assim. Também acho que tá 12 reais, gola alta. Essa amarela, eu achei uma vibe bem colorida e gostei dessa gola boba. Mas eu não sei se ela vai ficar bem no corpo. Essa daqui tá 5 reais. Essa daqui eu gostei do tecido. Mas talvez eu não goste muito dela no corpo, porque eu achei ela muito básica. Essa daqui eu adorei, porque ela é essa transparente. E ela tem uma manga bem bruxinha. Mas eu não sei se ela vai ficar boa. Vamos lá. Essa daqui eu vou tirar foto pra mandar pra minha sogra. Pra um cardigan, ótimo estado, perfeito. E um slip dress rosa. Vou mostrar tudo. A blusinha de 5 reais ficou ótimo. Eu fiquei da mesma cor da blusinha. Fiquei da mesma cor da blusinha. Blurzinha. Mas eu gostei disso aqui. Acho que dependendo a gente consegue usar. E por 5 reais, eu não vou deixar essa passar. Vou levar. O tecido é ótimo. Muito bom. Investe em tecidos bons, que você não vai se arrepender. Essa aqui também ficou ótima. Ela tem um problema na costura? Sim. Mas eu vou levar porque eu tenho uma fantasia de mini. E eu não tenho nenhuma blusa decente. Eu só tenho cropped. E pra usar no trabalho, a gente já tá precisando aqui um dia de... Sei lá, um dia temático. Eu já vou de mini. E aí eu vou com essa blusinha. É isso. Não sei quanto que ela tá. Acho que tá 5, será? Bom, ela tá 8 reais. Eu vou levar. Amei isso daqui. Gente, olha aqui. Mangas. Nossa, ela é emo. Eu amei. Se o meu sutiã vier sentar aqui embaixo, ou será que rola colocar uma regatinha por baixo? Eu amei. Eu me sinto uma bruxona. Amei, 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 amei. Agora eu estou completa, né? Porque eu acho que até esse exato momento, eu vivi avulso. Agora eu encontrei a minha peça favorita. Hoje é o dia que eu visto tudo e tudo fica perfeito. Eu amei. É só arrumar um pouquinho aqui a gola, abaixar ela um pouquinho. A própria estima de obras. Isso aqui já faz parte de mim. Claramente você me viu assim em algum lugar, em algum momento. Mas isso aqui é a primeira vez que eu estou vestindo na minha vida. Mas isso aqui me representa muito. Gente, gola alta. Tudo. Meu Deus. Estão falando por aí que é o novo uniforme das gays. Mas, gente, vai tão bem. Tá lindo. Eu juro. Eu juro que vai funcionar com dourado, inclusive. Sairia para comprar pão assim? Sairia. Sinto a própria vela adormecida. Maravilhoso. Olha isso aqui. Nossa. Que chiclete. Só precisaria arrumar isso aqui. Subir. Mas, como tem renda, eu não vou levar. Tá R$18,00. Eu não vou levar por conta da renda, porque eu odeio renda. Mas ficaria belíssimo. Olha isso aqui. Renda. É o inferno para dormir. Olha essa saia. Maravilhosa. Gente, achei muito boa. Muito incrível. R$15,00. Assim. Para fazer aquela vibe escorrendo em Nova York com o seu café do Starbucks. Nossa. Eu amo. Eu amo o look de secretária. Essa daqui também. De camorça. Muito bonita. Porque antes que eu me esqueça, essas peças não são minhas. Garimpei hoje, voltando do trabalho, num brechó de igreja que estava aberto simplesmente às 7 da noite. Isso é muito raro, porque os brechós nunca ficam abertos até essa hora. Vamos lá. Simplesmente eu liguei para minha amiga Júlia e falei, Júlia, é agora ou nunca? Você vai querer essa roupa ou não? Está a R$5,00. E aí ela falou assim. E aí a gente foi seguindo ali. Fui mostrando as peças que pareciam com o estilo dela. E foi isso. Foi muito doido. Geralmente eu não faço isso, porque as pessoas ficam indecisas. Precisa ser algo objetivo. Se você tem algum amigo do brechó, ou se você vai fazer isso para algum amigo de brechó, seja objetivo, responde logo, fala o valor. A pessoa já fala se sim ou se não. Não fica decidindo, não fica pensando muito não, tá? Então, primeiro, eu vi essa saia aqui, jeans. Maravilhosa. Ela é 36. A Júlia falou que usa 38, mas eu acho que ela é de um tamanho bom. Ela não é tão pequena. E ela vai ficar maravilhosa, gente. Eu gostei muito desse design aqui de trás. E esse detalhe aqui, maravilhoso. Achei super estiloso. Vai ficar maravilhoso nela. E o tecido, ótimo. Maravilhoso. Isso aqui parece que se foi usado pouquíssimas vezes, sabe? E o tecido é muito bom. Vi também essa blusa com as manguinhas do jeito que a Júlia gosta. E com esse detalhe maravilhoso. Que é tipo um lacinho. Do jeito que ela... Gente, isso aqui eu vejo, eu falo Júlia. Um vestido. Mano, olha esse vestido. Ele tem uma vibe sleep dress pelo tecido dele, pelo caimento dele. Ele não é tão marcadinho, coladinho. E eu acho que isso que faz o diferencial dele. Ele fica chique desse jeito. Tem um tecido meio de lorex aqui. Mano, 5 reais essas peças. Todas as peças que eu mostrei até agora foram 5 reais. Onde? Em que planeta? Em que chém? Que você vai encontrar alguma coisa assim por 5 reais. Você não encontra. Mas não serve... Oxe! Vende pra mim. Olha o brechó do Facebook aí. Postas nos stories. Faça o seu dinheiro valer a pena. Fez por... Comprou por 5, vende por 10. Oxe! E essa outra peça aqui é o tamanho G, mas eu comprei pra mim. Essa foi a única peça que foi mais cara, que foi 10 reais. Mas o tecido dela é maravilhoso. Eu comprei mesmo com a intenção de ficar em casa. O tecido é muito gostoso. Parece uma camurça. Nossa, muito confortável. Isso aqui deve ser uma delícia pra assistir uma série, ficar em casa assim, sabe? Não fazendo nada. Assim, bem basicona. Um bolsinho aqui do lado. Eu achei que foi um investimento... Nossa, belíssimo isso aqui. Dá pra ver? Mas foi a única coisa que eu achei pra mim, assim. Já encontrei outras coisas muito legais, como esse Crocs sábado. Eu paguei 5 reais nesse Crocs sábado. Mano, o Crocs tá novo. As pessoas, na verdade, elas adoram falar... Ah, mas por que na minha região não tem brechó bom? Mano, mete as caras e entra lá. Às vezes você acha uma peça boa e já vai ver o seu dia. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, que é um vídeo que eu falei sobre brechó. Onde encontra brechó? Qual é o seu tipo de brechó? Se você é do Nutella ou se você é do Raiz? Vamos lá, vamos procurar na bagunça, porque eu sou desse. Vai pagar barato? Vai pagar nesse, na bagunça. E é assim que eu gosto, tá? É assim que tem que ser. Mentira, é assim que tem que ser pra mim, né? Pra você, às vezes, não é da sua ideia. Isso, e você quer as coisas organizadas e limpas e cheirosas. Aí tem outro preço e outro público. Acabei de gravar o vídeo de compras de 2022, dezembro. E é isso, mano.